No momento em que o Loureiro divide com o Tony Anderson, na sua opinião, foi realmente pênalti, foi justo ou não foi justo o resultado hoje? Boa noite, olha, com toda sinceridade, a gente vive um momento de muita dificuldade, muita dificuldade, muitas lesões de jogadores importantes, muitas lesões, quatro jogadores aí fora, agora o Tubarão parece que teve uma fratura, e assim, vivemos um momento de muita dificuldade, com jogadores importantes. Segundo, para mim não foi pênalti, eu vi o lance, futebol é esporte contato, o VAR realmente nos prejudicou, e a gente está passando momentos também de erros de arbitragem, o último árbitro que eu conto que o Pedro foi, um árbitro também de arbitragem muito ruim, mas, pela circunstância, a expulsão e o desespero criado naquele momento, a gente leva esse empate que foi bom para nós, a gente tem que somar pontos fora de casa, aqui, por incrível que pareça, choveu o dia todo, né, então, campo muito pesado, situações assim, que a gente tem que avaliar tudo, não adianta vir aqui e dar tiro para tudo quanto é lado, jogar responsabilidade, é um momento que o Atlético vive de dificuldade, mas tem muito campeonato pela frente, tem condição da gente recuperar, e eu tenho certeza disso. Boa noite, Adson, Felipe aqui da Bandeirantes, e Adson, a pergunta que eu mais recebo nas minhas redes sociais é a respeito de contratação, o Lucas Rocha está treinando, o Kaiser, você abriu as portas do CT para ele se recuperar, e aí eu te pergunto, como estão as contratações do Atlético para a janela que abre já no dia 3? O Atlético vai contratar pontualmente, né, alguns jogadores para qualificar o elenco, né, principalmente nos setores que a gente não conseguiu a resposta esperada, no primeiro mês do ano, a gente tinha um time ao papel que todo mundo apontava a gente como favorito e tal, ganhamos o bicampeonato, muito bom, mas até agora não jogamos o que podemos, né, futebol tem isso, a gente tem que ver, o torcedor no Atlético, o torcedor do Atlético, ele está mal acostumado ao longo dos anos, é normal, quer ganhar, quer sempre ganhar, a gente prepara para ganhar, mas infelizmente, o time tem algumas dificuldades de liderança, sabe, é um time com perfil muito parecido, falta alguma maturidade dos jogadores, ser treinadores dentro do campo, jogadores jogar mais em função do gol, é um time que roda muita bola para trás, eu não gosto disso, sabe, sempre gira o corpo buscando a bola para trás, eu gosto de jogador que ousa, jogador corajoso, jogador que tem personalidade para quebrar linha, né, o Kelsen está jogando muito bem, para mim, no momento, é um jogador de atacando de lado melhor que nós temos, né, e um dos melhores do campeonato, porém, tem hora que precisa entender que tem 4, 5 jogadores em cima dele, porque ele realmente está jogando muito, precisa ser mais objetivo e jogar mais com objetividade, né, então são situações que nós precisamos avaliar, saber tirar o máximo de cada um, ainda mais com o clássico que nós vamos enfrentar, a equipe do Vila, que passa por um momento de muita confiança, né, e isso pesa muito, e a gente tem que dar tranquilidade para os jogadores, responsabilidade, e esse empate foi importante para o chegante de cabeça erguida, como líder no campeonato. Neta, sobre o jogo contra o Vila Nova, boa noite, aqui é a Natália Adson. O Vila tem 9 pontos a mais que o Atlético, você acha que o Vila é o favorito mesmo, o jogo sendo uma história, e te preocupa bem no Atlético, pensando nesse jogo contra o Vila? Olha, primeiro que o Vila realmente está fazendo uma campanha excepcional, né, a gente não tem que buscar, nesse momento, preocupar só com o Vila, nós temos que preocupar pelo jogo em si, né, mas tem quatro vagas, a somatória está alta, eu disse anteriormente aqui que é uma das Série B mais difíceis, talvez é mais difícil até o momento que nós disputamos, porque não tem jogo fácil, é tudo muito difícil, muito competitivo, e a gente já passa por muitos problemas, o Atlético tem muita gente no DM, alguns jogadores que realmente a gente esperava muito mais, está produzindo pouco, mas hoje já temos uma coisa muito positiva, a zaga está jogando bem, está simplificando, está marcando com intensidade, o sistema defensivo ali melhorou, então já é um fator que é importante, né, e sobre favoritismo, não tem favorito, é clássico, né, e o Atlético é um clube que sabe reagir bem nesses momentos, é evidente que o Vila está muito acertado, é um time que está muito encaixado, né, e está, assim, praticamente perfeito na competição, né, então a gente vai ter a motivação de jogar com uma equipe que está jogando muito bem. Se alguém quiser fazer outra pergunta, pode fazer. Não tem indicador. Em cima disso aí, em que cenário o Atlético chega para esse clássico, com jogadores suspensos e jogadores retornando de contusão, você está confiante no resultado positivo? Sempre confio, o Atlético é forte, o Atlético, nesses jogos, cresce, vai ser um jogo muito difícil, né, e nós estamos cheios de problemas, é lesões, é problema, é improvisações, né, a gente teve muito problema até agora no campeonato, nós não tivemos, assim, uma tranquilidade, principalmente um time corajoso, né, que joga o futebol que nós gostamos, que o Atlético gosta, que é jogar no campo do adversário, tipo com toques rápidos, né, está muito jogo com toques para os lados, está faltando um pouco de triangulação, de afunilar um pouco, né, e alguns jogadores ainda não entenderam como é essa competição. Entra no jogo com um espírito muito normal, não é normal, esse campeonato todo jogo é decisão. E como nós erramos muito lá atrás, que agora está tudo mais ou menos dentro da normalidade, nesses últimos dois jogos, né, então a gente precisa entender três jogos desde o Ituano para cá, foi tudo dentro da normalidade, mas a gente teve problemas perdendo em casa, alguns resultados que não poderiam ter acontecido. Naturalmente, isso traz desgaste, eu tenho um perfil de grupo que falta liderança, jogadores maduros que se impõem, às vezes hoje a gente, o juiz apita tudo, não tem ninguém que tenha uma liderança natural de chegar, de cobrar, por exemplo, o Renato tomou um cartão por reclamação, isso é inadmissível, né, num lance que realmente ele fez a falta. Então a gente precisa realmente fazer os jogadores entenderem e jogar no que pode, que a gente pode recuperar. E dentro das possibilidades, está muito difícil a contratação, porque não tem opções de jogadores, mas eu espero que a gente consiga dar uma melhorada para trazer mais competitividade e opções para a nossa comissão técnica. Obrigado, Antônio. Obrigado, Antônio. Adson, boa noite. André aqui. O meu assessor está doido e está indo embora. Pode ser, as figas vão esperar a nossa. Vamos falar. O seguinte, existe um entendimento por parte do Vila Nova que não tem proibição para duas torcidas no Clássico. Isso já chegou até o Atlético e o Atlético vai ceder os ingressos que estão previstos no Estatuto do Torcedor. Como é que está essa questão hoje? Olha, a primeira é o seguinte, eu respeito o Ministério Público e, acima de tudo, o BEP, que comanda o jogo, que dá segurança. segurança, eu acho que é um processo de média a longo prazo para trabalhar, fazer como tem no Rio, no Rio Grande do Sul, uma torcida mista de famílias. Eu sou um cara defensor da família, das crianças. Esse negócio de torcida organizada, de violência, como aconteceu, principalmente com o Vila e Goiás, eu sou totalmente contra. E parou com aquelas mortes, parou com violência. Os caras esquecem a mente curta. Eu tenho um respeito muito grande. pelo Vila Nova, pelas pessoas. O Romário Policarpo me procurou. Mas eu estou aqui para defender o Atlético, defender a minha torcida. E eu quero que o atleticano vá no jogo, passe a sua energia, que nós estamos precisando de toda a força. O time está todo arrebentado em relação a improvisações, muitas lesões, muito problema. Mas nada melhor que ressurgir num clássico. Para que isso aconteça, nós precisamos de uma arbitragem justa. Eu não estou aqui para falar que o Vila está sendo ajudado, mas o Vila está tendo sorte demais. A expulsão, um minuto, muitos jogos, jogou com dois amêndo. E isso não tira o mérito do Vila Nova. Mas é um momento que eles estão vivendo, que é fantástico. A gente tem convivido com um arbitragem ruins, então a gente espera um hábito sério, um hábito que apite o jogo, e quem merecer, que ganhe o jogo.